Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos trazer algumas informações importantíssimas relacionadas ao PES 2022. Lembrando, todas essas informações que eu irei trazer no vídeo de hoje, porque isso de uma são oficiais, né rapaziada? Então vamos nos atentar muito ao que nós temos pra falar com vocês aqui hoje. Então lembrando, desde o começo do vídeo, tenho certeza que vocês curtem bastante esses vídeos diários, tanto de PES quanto de FIFA, informando vocês de tudo que há de novo sobre os novos games que sairão em breve. Então lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a todas as novidades que sairão de PES e FIFA. Então mano, se inscreve aí e ativa o sininho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vamos sem perder tempo, vamos pro vídeo. Bom rapaziada, hoje nós temos informações essenciais pra falar sobre o PES 2022 e todas elas estão aqui no título, né mano? Como eu falei pra vocês, duas delas são oficiais, né mano? E outra não é oficial, mas sim, é basicamente 70% confirmada, né rapaziada? Ela não é confirmada também porque ainda não sabemos, mas estamos levando em consideração os indicativos que a própria Unreal Engine demonstra, né rapaziada? Os jogos da Unreal Engine e já que o PES no próximo ano será produzido com a Unreal Engine, tudo indica assim que não devemos ter mods ou pets, coisas desse tipo. Mas isso eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Primeiramente, vamos falar sobre o rompimento da parceria que houve entre Konami e Schalke 04. Como já é esperado, como já é previsto, né rapaziada? A Konami sim tem direito a utilizar duas, três equipes licenciadas da Bundesliga. Exatamente por isso, vocês sabem muito bem o porquê. Porque esse é um contrato de exclusividade com a EA Sports. Só que a Konami, por ser concorrente, só tem direito a utilizar três equipes de forma exclusiva, né rapaziada? Atualmente temos, pelo menos no PES 2021, o Bayer de Munique e o Bayer Everkill sem também o Schalke 04. Só que é claro, como nós já prevíamos com o rebaixamento do Schalke 04, talvez isso poderia implicar no rompimento dessa parceria, né rapaziada? E sim, isso aconteceu, né rapaziada? Por incrível que pareça, não, né rapaziada? Como todo mundo já sabia, como todo mundo já previa. Houve o rompimento da parceria entre Konami e Schalke 04. Então, o que que deve acontecer, mano? No PES 2022, a equipe do Schalke 04 será retirada completamente do jogo. E é claro que, obviamente, uma nova equipe alemã irá se compor, irá se substituir o Schalke 04 no game. E após isso, vier a ser confirmado, muitas, vamos dizer que muitos fóruns, muitas pessoas estão começando a especular quais seriam essas equipes. Quais poderiam ser essa equipe a substituir o Schalke 04 no PES 2022. É claro que a Konami só não colocaria a outra se fosse realmente muito burra, né mano? Porque o contrato que a EA Sports tem como um desliga permite sim com que a Konami consiga trazer três equipes, né rapaziada? Agora, já que o Schalke 04, mano, arredou o pé, tá fora do PES 2022, a Konami sim pode trazer mais uma, né mano? Lembrando, o Bayern Leverkusen, o Bayern de Munique, está confirmado na próxima versão. Então, se a Konami tem o direito a trazer mais uma equipe, a não ser as que já tem parceria premium com a EA Sports, como é o caso do Borussia Dortmund, por exemplo. Então, essas equipes que já são exclusivas da EA Sports, a Konami não pode trazer no próximo ano. E muitas pessoas já estão especulando duas equipes específicas, mas é claro que ainda não temos nada que indique qual será essa equipe, né rapaziada? Mas tem gente falando sobre o Red Bull Leipzig, que é uma equipe, mano, eu diria pra vocês que isso aqui agora já é uma das principais equipes, não só da Alemanha, mas também de toda a Europa. Tem muitas contratações de muito efeito, muitos jogadores populares. E seria muito interessante com que essa equipe viesse como parceira premium no PES 2022. E outras pessoas também estão chutando a equipe do Wolfsburg. Também é uma equipe tradicionalíssima do futebol alemão. E que seria bem interessante também com que essa equipe viesse licenciada no PES 2022, né rapaziada? Agora só nos resta aguardar pra ver qual equipe a Konami irá negociar e trazer na próxima versão, né rapaziada? Lembrando, o Shock 04 já tá confirmado, já tá fora do PES. Agora só nos resta mesmo aguardar pra ver quem a Konami irá colocá-lo para substituir essa equipe alemã dentro do PES 2022, né rapaziada? A minha opinião, eu gostaria muito de ver o Red Bull Leipzig. Mas aí, realmente temos que ver o que a Konami está aguardando pra nós. Agora, vamos falar sobre o que eu tinha falado pra vocês no início do vídeo, né mano? Sobre a ausência de PES, sobre a ausência de mods no PES 2022. Por que, mano? É o que isso deve acontecer. Como vocês sabem, é algo muito comum, muito tradicional das pessoas que jogam principalmente o PES, o Pro Evolution Soccer no PC. É encher os jogos de PES, encher os jogos de mods, principalmente da BM PES, de muitas, vamos dizer aqui, de muitas empresas, entre aspas, né rapaziada? Que fazem PES desse tipo, como o PES Marfoot, mano, eu posso citar vários, né rapaziada? E sim, isso é muito tradicional. Eles colocam faces, colocam narração, colocam os placares da Globo, colocam uniformes, até equipes. E mano, o jogo fica sensacional, né mano? O jogo fica maravilhoso. Mas isso sim, não pode estar chegando, talvez, no PES 2022. O porquê, Manoel? Como vocês estão vendo aí na tela, como foi dito anteriormente pelo Matheus Gamer, como vocês já estão aí na tela, ele disse o seguinte, né rapaziada? Com a ida da Konami para Unreal, creio que vai ser difícil no primeiro momento ter mod no PES 2022 no PC. Até porque até hoje não teve uma ferramenta de mod na Unreal, e só tem projetos em andamento. Então, basicamente, a própria Unreal não dá esse recurso, né rapaziada? Porque nenhuma das pessoas que, vamos supor, que jogam os jogos produzidos nesse motor gráfico, conseguiram sim introduzir mods dentro do jogo. Porque o próprio motor gráfico não tem essa ferramenta, esse mecanismo. Então, como o PES, obviamente também irá aparecer no motor gráfico no próximo ano, isso irá dificultar muito, cara. Irá dificultar muito com que os mods também cheguem no PES 2022. É claro que isso não está completamente ausente, não está confirmado estar ausente, não está confirmado estar de fora do PES 2022. Como eu falei para vocês, né rapaziada? É um indício sim que é um fato, na verdade, relacionado a Unreal, que sim, os produtores de PES, vamos dizer que eles terão que se virar nos 30 para conseguir sim liberar esse recurso e continuar vendendo seus PES como fazem anualmente, né rapaziada? Então, vamos esperar para ver, né? Até o momento, é bem difícil termos a possibilidade de colocarmos, inserirmos PES e coisas do tipo no PES 2022. Lembrando, isso não se diz a propósito sobre o Option File, são coisas completamente diferentes. O Option File é um recurso sim que a própria Konami disponibiliza para todos os consumidores estarem licenciando as equipes de forma bem prática. Agora, mod e pets são outras coisas completamente diferentes, tá? Então, não confundam as coisas. Estou me referindo a pets e não o Option File. O Option File sim está confirmado e está chegando no PES 2022, fiquem tranquilos. Agora, vamos falar uma excelente informação sim que foi confirmada sobre o PES 2022. Na verdade, não é sobre o PES 2022, mas sim sobre o Brasileirão, porque uma grande preocupação da comunidade nesses últimos dias, que envolve um dos últimos vídeos que eu postei no mês passado aqui no canal, que é falando sim sobre a ausência da Konami na lista de patrocinadores do Brasileirão. Como vocês sabem, a Konami tem essa parceria com o Campeonato Brasileiro desde o ano de 2017, quando o PES 2017 veio à tona. Eles confirmaram essa parceria com a CBF e a partir de 2020, eles anunciaram sim uma parceria de forma de patrocínio do campeonato. Ou seja, eles fundaram patrocinadores oficiais do Campeonato Brasileiro. E o que mais agitou, vamos dizer que esse público nesse último mês, é sim a retirada da Konami da aba Patrocinadores do Campeonato Brasileirão Açaí, né rapaziada? Então sim, a Konami foi retirada dos patrocinadores do Brasileirão Açaí, e muitas pessoas começaram a discutir sobre a possibilidade do PES estar sem o Brasileirão no próximo ano. E até alguns fóruns de FIFA começaram sim a especular que a EA Sports estaria furando o olho da Konami em trazer o Campeonato Brasileiro. Eu já trouxe um vídeo esclarecendo para vocês que isso não tinha nada a ver, e agora sim, se é de todo o ar, é mais tranquilizante para vocês que jogam o PES, a Konami voltou sim a ser patrocinadora do Campeonato Brasileiro, né rapaziada? Como vocês estão vendo na tela, a Konami agora é patrocinadora novamente do Campeonato Brasileiro Açaí 2021. Então mano, para quem tinha alguma dúvida sobre essa retirada da Konami, muitas pessoas acharam sim que eles tiveram um abalo em seu relacionamento, eles que tinham um relacionamento muito bom, desde 2017 a CBF e a Konami, muita gente achou que sim, que houve uma treta, que houve alguma coisa por trás das câmeras, né rapaziada? Nada aconteceu, e a Konami sim voltou novamente a ser patrocinadora do Brasileiro 2021. Isso já é realmente para confirmar com 100%, 101% de certeza que o Brasileiro vai estar assim normalmente no PES 2022 e sim deve estar por mais uma vez genérico no FIFA 22. Lembrando, como eu falei para vocês no título, isso é uma boa notícia para o PES, agora para o FIFA, né rapaziada? Nem tanto. Bom, qual a sua opinião sobre todas essas informações, todas essas notícias que pintaram hoje relacionadas ao PES 2022? Vocês curtiram? Lembrando, deixe aqui nos comentários quais são as suas expectativas para esse novo game que sairá em breve, se você acha que alguma dessas informações que eu trouxe para vocês hoje irá impactar diretamente, positivamente ou negativamente ao game. Deixa aqui que eu quero saber. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, lembrando, clica no gostei e se inscreve no canal antes de deixar o vídeo, para vocês não perderem mais nenhum vídeo. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas Pedro Negri